Netinho, Netinho Brito Vai embora, sai da minha vida Vai não volta nunca mais É um favor que cê me faz É um favor que cê me faz Eu quero andar sozinho Eu quero viver em paz Vai não volta nunca mais Vai não volta nunca mais Hoje eu vou sair de casa E encontrar um novo amor Que vai me dar mais amor Que vai me dar mais carinho Hoje eu vou sair daqui E o coração vai bater asas Hoje eu vou levar pra casa Alguém pra morar comigo Amor eu já tô bem graças a Deus Eu não te quero mais Vai não volta nunca mais Eu já tenho outra pessoa Pra dar amor Eu fiz o meu papel de homem Você não valorizou Você me enganou Quebrou meu coração Mas não esquenta não Agora arruma outra pessoa Pra mim tanto faz Eu não te amo mais Amor eu já tô bem graças a Deus Eu não te quero mais Vai não volta nunca mais Eu já tenho outra pessoa Pra dar amor Pra dar amor Eu fiz o meu papel de homem Eu fiz o meu papel de homem Você não valorizou Você me enganou Você me enganou Quebrou meu coração Mas não esquenta não Agora arruma outra pessoa Pra mim tanto faz Eu não te amo mais Hoje eu vou sair daqui Hoje eu vou sair de casa E encontrar um novo amor Que vai me dar mais carinho Que vai me dar mais carinho Hoje eu vou sair daqui E o coração vai bater asas Hoje eu vou levar pra casa Alguém pra morar comigo Amor eu já tô bem graças a Deus Amor eu já tô bem graças a Deus Eu não te quero mais Amor eu já tô bem graças a Deus Eu não te quero mais Vai não volta nunca mais Eu já tenho outra pessoa Pra dar amor Eu fiz o meu papel de homem Você não valorizou Você me enganou Quebrou meu coração Quebrou meu coração Quebrou meu coração Mas não esquenta não Agora arruma outra pessoa Pra mim tanto faz Eu não te amo mais Amor eu já tô bem graças a Deus Eu não te quero mais Vai não volta nunca mais Eu já tenho outra pessoa Pra dar amorета Pra dar amor Eu fiz o meu papel de homem Você não valorizou Você me enganou Você me enganou Quebrou meu coração Mas não esquenta não Agora arruma outra pessoa Pra mim tanto faz Eu não te amo mais Amor eu já tô bem graças a Deus Eu não te quero mais METE O BRITO Quando eu não te vejo, choro e tristeço Quando estou contigo, sou feliz e agradeço Não resisto tanto amor, com você que sou feliz Quando eu digo que te quero, eu te quero, quero vir Confirmo que te quero, ó como eu te amo Quando estou contigo, sou capaz de nas nuvens subir Ó meu Deus, eu agradeço, como eu agradeço Obrigado, meu Senhor, por ela existir Ao seu lado, fico tão apaixonado Que não sei se você me ama ou não Essa é minha dúvida cruel Que não sai de dentro do meu coração Ao seu lado, fico tão apaixonado Que não sei se você me ama ou não Essa é minha dúvida cruel Que não sai de dentro do meu coração Quando eu não te vejo, choro e tristeço Quando estou contigo, sou feliz e agradeço Não resisto tanto amor, com você que sou feliz Quando eu digo que te quero, eu te quero, quero vir Confirmo que te quero, ó como eu te amo Quando estou contigo, sou capaz de nas nuvens subir Ó meu Deus, ó meu Deus, eu agradeço, como eu agradeço Obrigado, meu Senhor, por ela existir Ao seu lado, fico tão apaixonado Que não sei se você me ama ou não Essa é minha dúvida cruel Que não sai de dentro do meu coração Ao seu lado, fico tão apaixonado Que não sei se você me ama ou não Essa é minha dúvida cruel Que não sai de dentro do meu coração Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho Para não perder nenhuma novidade